E é o Dila, continua de boa Dila né cuzão Tô deixando a manda aí ó E aí só boa boa, tá ligado é ano que voa Diretamente da terra da garoa, SP capital das folhas Nós gosta de conta, dinheiro e amor Num banca bucana, nem pro lib, nem sua É que essa mina tá metendo louco, vivo gastando bacana demais É de pandora, testa, bico, do quente, banquete, como é um preto sagazes Só de crocodilo, cordão, pingetão, ouro maciço Ela sabe que é liso, e nós vem pra mostrar qual é Vagabundo, botou fé que nós podia, anda pesadão E quem tá na visão, sem tá ligado é o canetinha Pra ser dificuldade, mas nunca perdemos a linha Trocamos prensa, dona 10G da flor purinha Sativa africana, gostosinha E se nós tá de jet, bandida pausa mesmo Recalcado tá frustrado, não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço, vê se tá lento Gostosona, cai pra dentro E se nós tá de jet, bandida pausa mesmo Recalcado tá frustrado, não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço, vê se tá lento Gostosona, cai pra dentro Forte ela fica quando tá comigo De presente pra bandida, dei um novo nivus Nós é avançado e as carica, tudo sabe disso Que o gangueiro tá na mídia, o saldo tá bonito Lacoste nos trajes Lancei a collab nova no Pell of White Importador da Europa, me fala Aí maloca, se a bebê não posa Quando vê o neguinho, chucreza pesado de dedeiro e cola Meu mano Jimmy Joyce, deixou avaliado No meu pescoço a casa, no meu braço um carro Foda-se a inveja, o cachê tá lindo Olha o gordão de meca de velho e o bandido Aí não me leve a mal, essa é a levada Patricinha branquela na garupa da minha africana Fala preto acelera, não para por nada Quer pegar uma adrenalina, essa bandida revoltada E se nós tá de jet, bandida pausa mesmo Recalcado tá frustrado Não grita, tá me vendo Marcha no que é que esforço, vem se tá lento Gostosona, cai pra dentro E se nós tá de jet, bandida pausa mesmo Recalcado tá frustrado Não grita, tá me vendo Marcha no que é que esforço, vem se tá lento Gostosona, cai pra dentro Já te falei que convidado não convida Mas como tu é gostoso eu vou abrir uma exceção Muita putaria, o Falcão já colou com as mina É hoje que eu como a moreninha do rapão Gira o rachichado, muito doce, muito álcool Cup e nudos, tá no armário que mais tarde tem sessão Melzinho pra caralho, Odila Salva o contato, vê se brota lá de carro Traz mais três, bagulho tá bom Tem várias piranha, uma JBL, Camarão na mesa, dois vezes o de Beck Capital paulista, elas gostam de cash F é o bonde, que arranca e mede, que esmanja, que banca o jet Comendo gostosinhas, blogueirinha da internet Odila, tá famosão no Spotify das rapariga Chove canhão e a safada tá na lista Elas tá com o vilão, vou te mostrar como é a vida Sobe, vou te mostrar minha periferia Por que que essa bandida viu em mim? Ela brisou no pretinho Será que ia me querer se eu não tivesse assim? Cheiroso, tatuado, roncando novinho De evoqueira nas pistas com a porra branquinha Vou perguntar se ela se lembra Nas antigas quando me deu bota Vou ver como que tá minha quebra Vou marolar só de marar Tem olho, vai pelo pate dos outros Quem não pode é o seu louco e se moscar Tá ligado é couro Na favela fui desenvolvido Pra poder contar meu troco Eu fui buscar meu pate de ouro Na época da antiga me lembro das tia Enche a boca pra dizer que eu não ia chegar Saí de madrugada da minha moradia Pedi pro pai de lá de cima me abrir E hoje a bola branca combina com o soraião As pirâmide vestemola e quer jogar Sente o cheiro da minha planta Invejoção é quando me ver passar E se nós tá de gente Bandida pousa mesmo Recalcado tá frustrado Não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço Vê se tá lento Gostosona Cai pra dentro E se nós tá de gente Bandida pousa mesmo Recalcado tá frustrado Não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço Vê se tá lento Gostosona Cai pra dentro E se nós tá de gente Bandida pousa mesmo Recalcado tá frustrado Não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço Vê se tá lento Gostosona Cai pra dentro E é por isso que nós ronca mesmo Que eu já cansei do sorrimento E o de invejos eu só lamento Cai se mordendo Tão se doendo E tão dizendo Que os menola do morrão Hoje tão contando Vento Lala no peito Só lançamento Feliz nove e dos favela Vencendo Pedalhão de ouro e 24k Esforro Soraya Me big clock da lala Se eu passar na Bix Vão me parar Moleque novo dentro da gélia Eu moro no morro Ela na zona sul Sou negão E a Patricinha quer usar juju Se não for de navão Nós vai de torpedão Pra ficar na quebrada Só de zum, zum, zum Eu moro no morro Ela na zona sul Sou negão E a Patricinha quer usar juju Se não for de navão Nós vai de torpedão Pra ficar na quebrada Só de zum, zum, zum Um brilho Desmaloqueira Tipo as gatona É sem massagem Gostosona Tá no engate E a morena é um veneno E hoje eu tô só de passagem De namoro Pra treinar E se tu se apegar Na morena Você deita Pilanta bandida Te pega no Deus Luca alucinada Dá um chá de você Da cor de bomba É a calcinha sereia E agora na roleta Capital de SP Lá faz até chover Nova, bota pra acelerar Quem quiser fuder É zero Moço, DDD E nós que é o zero Um tá na linha Pra habilitar Vai E se nós tá de jet Bandida, pausa mesmo Recalcado, tá frustrado Não aguenta, tá me vendo Marcha no que é Que esforço, vem esse talento Gostosona Vai pra dentro E se nós tá de jet Bandida, pausa mesmo Recalcado, tá frustrado Não aguenta, tá me vendo Marcha no que é Que esforço, vem esse talento Gostosona Vai pra dentro É a funk mesmo a fita, tá bom? Copia não! Tchau